Perdi tudo quanto eu tinha Naquele cantinho pobre O cobertor que me cobre É sempre o vento gelado Uma noite eu tive um sonho Na minha pobre posada Uma jovem muito rica Me falou desesperada Eu sou aquela azeitona Que faltou na sua empada Você vai pra minha casa Vou lhe dar uma empeitada Não tem nada perigoso É um serviço gostoso Não tem foice enxada Eu fui lá pra casa dela Que beleza demorada Uma banheira de luxo Já estava preparada Boiando por cima da água Tinha rosas desfoliadas Eu tomei aquele banho Lá vem a vida cansada Sujeira e pó do estradão Em minha vida de cão Virou rosas perfumadas Lá no quarto cor de rosa Estava a minha empreitada Morena cor de canela Bonequinha bronzeada Da cabeça até os pés Não estava faltando nada Uma linda camisola Lindas cores estampadas Camisola transparente Estava na minha frente Tesouro da madrugada O mundo maravilhoso A porta pra mim abriu Mandei a miséria embora Bem pra longe ela sumiu Descobri o mapa da mina A sorte pra mim sorriu Mulher bonita e riqueza Lá do céu pra mim caiu Pra matar o meu desejo Ela foi me dar um beijo Eu caí dentro do rio